Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de resistência dos materiais. Essa é a nossa aula de número 4 e hoje iremos abordar sobre a tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento, como dito na primeira aula deste curso, é um tipo de tensão gerada por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes no material analisado. Como mostra na figura, uma força F1 e uma força F2 estão sendo aplicadas em direções semelhantes, mas pode observar que elas estão paralelas, e em sentidos opostos. Uma força aplicada nesse sentido e outra neste outro sentido. A tensão de cisalhamento é bem comum no nosso dia a dia. Como vemos em uma aplicação diária, a tesoura, onde temos duas lâminas aplicando forças em direções semelhantes e em sentidos opostos para realizar um corte. Então, temos um exemplo, onde uma chapa de aço A de 5 cm está unida a outra B, de mesma espessura. Aqui a chapa A, e aqui a chapa B. Por meio de parafuso de 22 mm de diâmetro. Em cada extremidade é exercida uma força normal de 75 kN. A tensão de cisalhamento do parafuso é igual a... Então, temos duas chapas de aço, e os parafusos, ou elas estão de 5 mm, ambas, e temos dois parafusos de 22 mm de diâmetro. Em cada extremidade é exercida uma força de 75 kN. Aqui a força de 75 kN é exercida as extremidades das placas, das chapas de aço. Então, como as medidas de todos os objetos da nossa figura são iguais, a medida desse parafuso é igual a medida desse outro parafuso, a chapa é igual a medida dessa outra chapa, a força de cisalhamento é a mesma. Como ele quer a tensão de cisalhamento no parafuso, nós podemos isolar apenas um único parafuso para obtermos a tensão de cisalhamento, sabendo que a tensão em um, na extremidade de um parafuso, será a tensão do outro parafuso, pois as forças e as medidas são iguais. Então, sabemos também que na física, quando uma força, uma ação de força é gerada, temos uma reação contrária de mesma intensidade. Então, se uma força de 75 kN é aplicada nesse sentido, temos uma força de 75 kN também aplicada no sentido oposto, para que o objeto fique imóvel. Então, temos a força de 75 kN e duas forças, sendo aplicadas nas extremidades do nosso parafuso, duas forças de 37,5 kN. Pode observar que a soma dessas duas forças de 37,5 kN são iguais, a soma dela é igual a 75 kN, que é a força contrária. Ou seja, essa força é igual a essa força, só que em sentido oposto. É igual a soma dessas forças. Ok? Trazendo a figura só apenas dessa região do parafuso, para ficar mais visível, temos basicamente isso. Uma força aplicada de 75 kN e duas forças na extremidade de 37,5 kN. E o nosso parafuso, como dito na questão, ele possui 22 milímetros de diâmetro. Então, a distância de um lado a outro do parafuso, na circunferência do parafuso, é de 22 milímetros. Então, podemos calcular, já feitas as observações, já podemos calcular a tensão de cisalhamento no parafuso, em uma dessas regiões. Então, primeiro medimos a área. Para fazermos a medida da área, transformamos tudo para metros. 22 milímetros é igual a 0,22 metros, ou seja, a distância dessa ponta a essa outra, que é de 22 milímetros, é a mesma coisa que 0,22 metros. E calculamos a área. Para calcular a área de uma circunferência, usamos a fórmula πr ao quadrado, onde π é igual a 3,14 e r é igual a 0,11, pois o raio, ele é a metade do diâmetro. Se o diâmetro aqui é 22 milímetros, nós temos um raio de 11 milímetros. Se nós temos um diâmetro de 0,22 metros, o nosso raio é de 0,011 metros. Aplicamos tudo na fórmula e obtemos o valor de 0,00038 metros quadrados para a área dessa região do parafuso, da circunferência do parafuso. Aqui repetimos o valor de área para evidenciarmos e o valor de força aplicada nesta extremidade, em qualquer uma das duas. Então, a tensão de desalamento é igual à força sobre a área, sendo a força de 37,5 kN. Temos a tensão de 98.684,21 kPa. Então, esta é a tensão aplicada nesta extremidade do parafuso. Voltando, cada extremidade aqui, cada ponto deste parafuso, está tendo uma tensão de desalamento de 98.684,21 kPa. O nosso segundo exemplo, qual a tensão de desalamento média ao longo do plano horizontal definido por EBD? No caso, EBD. Nesta parte aí, você pode ver que tem uma marca. Nesta região aqui do meio, nessa área, no caso, tendo uma ponta lá do outro lado, seria o retângulo do meio aqui. Está sendo aplicada uma força sobre ele, uma tensão, e nós vamos calcular a tensão de desalamento nesta região. Então, a força que está sendo aplicada é de 300 ou 3.000 N, só que ela não está sendo atida, ela não está sendo aplicada diretamente. Você pode ver que ela está em uma ungulação diferente de 90 graus. No caso da tensão anterior, tensão normal, ela é aplicada diretamente, fazendo um ângulo de 90 graus. Ou seja, como se estivesse aplicando, se fosse aqui, tinha uma seta aqui em cima. Seria assim, aplicada aqui em cima desse nosso, desse retângulo. Mas não, ela está sendo aplicada neste sentido, como se fosse uma força concorrente, de sentido concorrente, uma reta concorrente. Ou seja, está em diagonal. E vamos calcular primeiro a medida, a medida diária deste retângulo. primeiro transformamos. Sabemos que essa medida de E até D, vamos apontar a outra, é de 40 milímetros. Então, 40 milímetros é igual a 0,040 metros. Lembrando que para transformar de milímetros para metros, precisamos dividir por mil. Então, 40 dividido por mil é igual a 0,040. E de 75 milímetros, que é essa região aqui, daqui para cá, é de 0,75 metros. Essa unidade aqui não vai ser precisa, pois nós calculamos a área, não o volume. e temos então a área do nosso retângulo de 0,40 vezes 0,75, que é igual a 0,003 metros quadrados. Então, essa área aqui, você pode ver que tem uma marquinha desse retângulo, ele é de 0,003 metros quadrados. Então, agora devemos calcular a intensidade da força aplicada aqui. Como nós sabemos, a força não é aplicada de maneira direta como a força normal. A intensidade dela, que no momento é de 3 mil, a parte que é aplicada apenas nessa parte aqui, ela vai diminuir. Ela vai ter uma queda, pois ela não está sendo aplicada direta. e como é que ela vai diminuir? Ela vai depender da angulação da força. Pode ver que ela está em diagonal e podemos ver que essa força aplicada, ela corresponde a esse mesmo sentido aqui, ela está paralelo com essa mesma reta aqui, produzida por essa estrutura de madeira. Essa reta aqui. E essa estrutura, ela tem, ela é semelhante, congruente a um triângulo com as medidas de 5 para a hipotenusa, de 4 para o cateto e de 3 para o outro cateto. e forma um ângulo de 90 graus aqui nessa ponta. Você fala, ah, Roberto, mas você falou que o ângulo de 90 graus não era aplicado. Não. Aqui ele forma um ângulo de 90 graus, mas a força pode ver que ela não forma um ângulo de 90 graus com esta região. Então, é como se a força estivesse passando por aqui. e essa parte aqui. Ok? Então, aqui forma um ângulo, um triângulo retângulo. Aqui sendo 90 graus e aqui tendo outras duas medidas de ângulo. O ângulo que importa para nós é este ângulo alfa, que é o ângulo que está sendo feito aqui nessa força que vai ser aplicada nesta nesta região. Então, para calcularmos o ângulo precisamos usar algumas relações trigonométricas. Podemos usar seno de alfa, ou seja, seno deste ângulo que é medido pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando, cateto oposto é o cateto que fica oposto ao ângulo. Qual ângulo? ângulo alfa, no caso este. Qual é o que está oposto? É o valor 4. Seria este aqui. Então, este é o cateto oposto. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o valor do lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, voltando, os catetos ficam de lado, eles ficam tocando do ângulo do ângulo de 90 graus e oposto ou adjacente vai ser definido pela... se ele é oposto ou não ao ângulo que nós estamos definindo. E a hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. este é o cateto oposto pois ele está oposto a este outro ângulo e este seria o cateto adjacente pois ele está adjacente ao lado do ângulo que nós estamos observando. Então, cateto oposto o valor 4 hipotenusa seria o 5 para o cosseno de alfa cateto adjacente seria o 3 é hipotenusa 5 tangente a tangente já o valor da tangente de alfa é definida pelo cateto oposto sobre cateto adjacente ou seja seria cateto oposto 4 dividido por 3 que é o cateto adjacente. Ok? Então, vamos realizar a medida pela tangente de alfa pegamos o cateto oposto e o cateto adjacente cateto oposto 4 cateto adjacente 3 lembrando eu poderia pegar qualquer uma dessas medidas se eu peguei a tangente vocês poderiam pegar o cosseno o seno tanto faz iria dar o mesmo valor então dividimos 4 dividido por 3 dá 1,33333 e por aí vai então esse é o valor da tangente de alfa agora vamos calcular o arco tangente para descobrirmos o valor do ângulo quantos graus mede esse ângulo de alfa aqui então essa função também tem na calculadora arco tangente de 1,33333 por aí vai é igual a 53 graus então descobrimos que este ângulo alfa aqui é igual a 53 graus então definimos com V o valor da componente que nós queremos descobrir a intensidade no caso a nova força que vai ser aplicada nesta região como essa 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 nova força essa intensidade ela vai estar de maneira paralela nessa região aqui fazendo esse sentido como se fosse uma seta entrando aqui nós iremos utilizar cosseno de 53 ou seja o ângulo aqui vai ser cosseno de 33 ou de 53 pois o cosseno ele é cateta adjacente então é como se essa força a intensidade dessa força estivesse agindo nesse sentido aqui pela adjacente nesta região então iremos usar o cosseno de alfa o cosseno do ângulo então fica 3000 vezes cosseno de 53 que é igual a 1800 newton lembrando que a nossa área é de 0,003 metros quadrados podemos calcular a tensão de cisalhamento temos a força lembrando que essa força não veio toda veio só uma parte dela caso por isso não utilizamos a componente essa força aplicada chegou aqui ela só foi disposta em 1800 newtons então colocamos 1800 dividido pela área que é 0,003 realizamos a divisão ficou 6.600.000 pascal ou 600 kilopascal então pessoal essa foi a nossa aula de hoje qualquer dúvida só nos contactar fiquem com Deus e até a próxima